Usando feixes de laser, arqueólogos encontraram uma espécie de hipódromo antigo, da época do Império Romano, em uma cidade localizada onde atualmente é a província de Ávala, no País Basco, ao norte da Espanha. Com a tecnologia, foi possível criar uma imagem da superfície do lugar e de eventuais estruturas enterradas por lá, que se chamava Irunha Valleia. Foram identificadas várias construções antigas, espalhadas pelo local de 251 hectares. As análises indicam que o espaço podia acomodar até 5 mil pessoas e era usado para as tradicionais corridas de bigas romanas, aquelas famosas carruagens. Os detalhes sobre os tipos de edifícios encontrados estão na matéria que você pode acessar pelo QR Code que aparece agora na sua tela. Tempestades em outros planetas devem ser bem diferentes das tempestades que temos por aqui, não é mesmo? Bom, graças às mais diferentes missões espaciais, isso tem sido comprovado, como nós vamos ver agora. A sonda Juno, lançada pela NASA em 2011, vem mapeando Júpiter há oito anos. Nessa missão, em alguns momentos, ela se aproxima do gigante gasoso para registrar detalhes muito importantes. Juno está equipada com vários instrumentos científicos, incluindo um radiômetro de micro-ondas para examinar abaixo das nuvens densas de Júpiter, além de câmeras e sensores que mapeiam os campos magnéticos e gravitacionais do maior planeta do nosso sistema solar. Na mais recente aproximação feita pela sonda, a de número 61, Juno registrou imagens espetaculares no hemisfério norte de Júpiter, mostrando detalhes de uma área conhecida como regiões filamentosas dobradas. Essas imagens estão disponíveis ao público e a NASA convida especialistas em processamento digital a aprimorá-las. Foi exatamente isso que aconteceu com uma foto, mostrando as tempestades coloridas nessa área do gigante gasoso. A imagem foi capturada quando Juno estava a cerca de 29 mil quilômetros acima das nuvens do planeta, a uma latitude de 68 graus ao norte do Equador. Essa foto faz parte dos estudos sobre a composição, campo gravitacional, campo magnético e magnetosfera polar de Júpiter. Ou seja, estamos diante de um registro que deve ajudar bastante a entender melhor a formação do gigante gasoso. Os cientistas explicam que as regiões filamentosas dobradas são efêmeras, ou seja, elas mudam rápida e constantemente ao longo de poucos dias. Por isso, estudar essas áreas é bem difícil. Afinal de contas, a cada nova aproximação de Juno, os padrões filamentosos já estão bem diferentes. Por isso, a ideia é capturar o maior número de imagens possível e analisá-las ao longo do tempo.